Olá, boa noite a todas e a todos, muito bem-vindos a mais esta edição do IPMA Awards. Eu tenho excelentes memórias da minha passagem por esta grande gala, tive o privilégio de ser galardoado com o Lifetime Achievement Awards, não que tenha feito muito por isso, mas agradeço muito esse gesto, trouxe amigos que vivem comigo desde então e com os quais nunca perdi contacto, tenho muito orgulho em pertencer a esta comunidade, uma comunidade que celebra a língua e a cultura portuguesa desta forma tão digna e sobretudo nesta altura em que temos que estar separados socialmente uns dos outros, em que se usam máscaras, uns mais que outros, alguns nunca deixaram cair a máscara, outros tiveram que ir a assumir agora. Gostava de partilhar convosco um pouco da nossa, desta festa, entregando um prémio. Fiquei muito honrado por me terem convidado a entregar um prémio. E este prémio é para a Canção do Ano. Canção do Ano Holy My Heart Nikita Afonso, Canadá Escrito por Nikita Afonso All of My Love Lia Meta, Malásia Escrito por Paul Michael Curtis Oh, you got all of my love And all of my heart Burning Memories Cristóvão Portugal Escrito por Flávio Cristóvão Oh, these are the things that... Devin Dan Tiberio França Escrito por Michel Hansen Song of the Year And the winner is... E o vencedor é... Burning Memories Cristóvão Compositor Flávio Cristóvão Muitos parabéns ao Flávio Cristóvão e muita luz para todos Obrigado e boa noite Bem, eu estou um bocadinho sem palavras Eu não estava à espera desta honra Estou muito feliz E se receber o prémio do Song of the Year já era especial De si Ainda torna tudo muito mais especial Recebê-lo apresentado por um grande vulto da música portuguesa e uma pessoa que eu admiro imenso que é o Pedro Abrilhosa Eu quero mais uma vez agradecer a todas as pessoas que têm me apoiado ao longo destes anos que apoiam a minha música e que aparecem nos concertos e dizer mais uma vez que espero que em breve possamos todos voltar ao normal voltar a fazer aquilo que mais gostamos e quando esses tempos chegarem que há um terceiro em breve com certeza eu também quero muito ir aí aos Estados Unidos agradecer-vos um a um por todo o carinho que me têm feito chegar Um grande abraço e até breve Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?